Hoje tem bar, da luta do de pirã Desce o campan, pros amigo tubo de lã Sério emoção, quando o assunto é confiança Sem coração, quem trai o nó vai fazer santo Tenho facão, estampado na balacá Brilho do cordão, cega quem não acreditar Jesus andava com 12 mais um era ju, 9mm embaixo da blu Nunca me rendo e se precisava, ia ser chuva de bala nos filha da pu Vários bico pro alto, Lili vai cantar Pros amigo privado Representação no oeste, vários diamante bruto Do meus cria sinto orgulho Dos inimigos sinto muito Melozinho, eu sou criada coronel Vi vários irmão e mora no céu Mesmo assim eu sei que o mundo é cruel Quem é tu diz pra mim qual o seu papel? Pelota as histórias da mente do nego Porta um AK que te faz sentir medo Te manda, te manda embora mais cedo Isso é, literalmente o enredo Nós somos a conquista, tropa na pista Mas tropa na pista Esse mano é de gang, deixa o corte na pista Esse nego é um peixe, ele mordeu a risco Esse nego é um peixe, morreu pela boca O exemplo é lembrete, pro próximo não errar Então vou deixar do jeito que tá Se eles querem testar, deixa eles tentar Nada mal se nóis tá fazendo dinheiro Nada mal se nóis vai chegar em primeiro Tá querendo se amostrar, papo é verdadeiro No pique da enola Ouvindo cidinho e doca Não quer uma lote com a tropa Na onda eu vou voar Que cria a nossa fé Vai bater ou vai apertar Chegou nota que tu quer Acelerando as rodas O barulho das jóias Anemão na sola Piranha, comenta Me nota, me nota Dia a dia mais iluminador Nós vai brilhar Doce a noite mais abençoado Back na boca, maco na bag Te levo pra Noronha, hoje tá me aqui Bala de ponta oca, vai te dar match Eu não fechei com a boca E nem com os vermes Tudo que eu quero eu faço, nego eu não paro Deu seu pitame guardado Vários mandado tentaram, todos falharam Todos ficaram de ralo, sempre na rua do alto Mesmo no baixo eu sei quem tá do meu lado Foda-se a porra do jogo Eu fodo com essa cena de bobo Tudo de novo, de novo Meu coração blindado igual um carro forte A oração da minha mãe livrada da morte Nós não se esconde, só sei o que eu passei Várias vezes eu errei, todos eu superei Ei, Deus eu faço uma oração Guarda meus irmão Eu e Dini, o PJ, nós já vem de mó tempão Ouve o coração Sei do meu caminho e minha missão Deus me fez um campeão, yeah Dos inimigo eu sinto muito Visão noturno, eu tô no escuro Fudendo essa parte sem parar Gastando dinheiro sem pensar Oi mamãe, não vou fretado Eu tô indo pra London 114 estampado no avião Desde o meu não acreditei no meu sonho Hoje olha onde eu tô, NDML é o bando Quero ver sua cara de frente pro canto Neném Rebola na minha frente Ela faz de um jeito diferente Tanto faz se ela pede funny fame Minha visão de criato vim chapar comigo Sem essa de ter compromisso Eu mantive o foco desde o início Tô fazendo fumaça enquanto ela me chupa Posturada e muita má Sem amor e sem mancar Baneirinha tá nada mal Agora não falta nada Se brecha, nós cospe bala Sem ter medo de morrer Porque vai ser só rajada E memória do PT Se hoje tem baile Ela quer lançar com o doce Maidro Massacho Vai ser minha dona hoje Senta e não sai que esse raj Vai tirar tua pose Se satisfaz Que tu tá com mais sinistro hoje Bolso cheio de joia No meu bolso cheio de nota Norte que Vinicius Júnior Bem novinho fazendo história E nós tá bem no morrão Tendo as equis Nós tem a melhor gestão Só lazer Vivo nesse pique É o pose É o pose Ontem estava tudo bem Você tem falta de ver E fazer Netflix no sofá Brigas e brigas são casas perdidas E o tempo não vai voltar Mas dessa vez eu prometo Que eu não vou pedir pra você ficar Faz o melhor pra você Que eu prometo nunca mais te procurar Eu sei que nunca mais É uma palavra muito forte Pra me usar contra você E sabe tudo sobre mim Conhece todos meus queridos Meu ponto fraco vira alvo Pra você sobressair Mas se não quer Então já é Nossa jornada acaba aqui Eu não vou mais te procurar Pode ter certeza Que acabou por aqui E se depois quiser Eu não vou mais te procurar Eu não vou mais te procurar Pode ter certeza Que acabou por aqui E se depois quiser Eu não vou querer Vai se arrepender O coração bandido Você sabe tá na pista Vivendo a vida Todas quer me ter Ei Tua amiguinha quer sentar Pode ter certeza A que falou mal de mim Agora veio me procurar Pode ter certeza Que acabou por aqui Eu não vou mais te procurar Pode ter certeza Que acabou por aqui Eu não vou mais te procurar Pode ter certeza Que acabou por aqui Eu não vou mais te procurar 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 Você tá tipo Neymar né? Viramos jogo Do lixo ao luxo Um morcego Dono do jogo, levantei meu time Olha mãe, esses flashes em cima de mim Saí das ruas pra zerar o game Meu cordão brilha mais que a sirene Tem um playboy fumando meu whisky Ela quer 24 horas no meu story Eu nem ligo, pouco tempo, muito corre Eu nem ligo, pouco tempo, muito corre E mundo é um giro Navi veloz, caro o julgado Ainda bem que Deus mundo é um giro Navi veloz, caro o julgado Ainda bem que Deus não dorme Franto do caos, amor e ódio Pódio de ouro com lobo ou guará Dom Perreão, Royal Salute Pra quem não tinha nem do Guaraná Quanto mais eu treino, mais eu tenho sorte Quanto mais o Luca parece invejoso A perseverança é a mãe dos fracos E a ignorância é a mãe dos tolos Coração blindado na faixa de Gaza A cara do freio, imã de polícia Preso pela cor da pele preta Era só pipa no alto, bola no asfalto Hoje é vários palcos, esse rap é hino dos moleque Que o pai deixou inventar de ser meu próprio Deus De criar um mundo rico para os meus E trazer de volta quem não disse adeus Disse adeus, dono do jogo, levantei meu time Olha mãe, esses flash em cima de mim Saí das ruas pra zerar o game Meu cordão brilha mais que a sirene Tem um playboy filmando meu whisky Ela que é 24 horas no meu story Eu nem ligo pouco tempo, muito corre Eu nem ligo pouco tempo, muito corre Mundo é um giro Navi veloz, caro julgado Ainda bem que Deus muda um giro Navi veloz, caro julgado Ainda bem que Deus não dorme Deus te dá vitória, mas antes ele te faz forte Todo problema que você tá tendo é Simplesmente pra te deixar mais forte Pra quando você chega na vitória, você tá mais cascudo Sabe por quê, irmão? Deus dá as piores guerras Pros melhores guerreiros Fé Comprei uma coleção pra beat da Christian Dior Posso ser o homem da sua vida ou posso ser o pior É que eu tô na minha correria, hoje eu não tenho tempo Não venha me cobrar postura se você não tem E hoje o meu rolezinho é de Panamira Eu tava atravessando a barra de planaguinha inteira Será que eu tô na vitrine com vários modelos? O mar faz de bronzeado que diz o cabelo Pra que tu quer saber meu nome? Chama de teu homem Aquele que só te bota e some Cara de bolado, sempre estiloso Dez horas fodendo, ainda continuo cheiroso Puro do maciço, olha minha corrente Cara tatuada, gril no dente Voando na orla, duzentos por hora Ela tá quicando, a pista nem tem quebra-mola Ei, meu Deus, eu sempre quero que me faz bem Uma glock no banco da minha, bem Ai, empilhando uma lote com a minha, ganho Jogo todas essas notas na minha, dj Mandado não passa batido, tô fudido Briga com o capeta, só tu não tretar comigo Meistrit é violenta, sou psico Trinta e três artistas, só que vinte é foragida Meu mano descarrega o pente, se vê o Corolla Eu tô com a placa tampada, no pé 12 mola Eu ouço muito comentário, sua filma é foda Tem uns comédia que não gosta, mas as mina adora Com esse cabelo eu canto love, não sou de javan Mas tu é comedor de prima, eu comedor de fã É só botar o nome na lista e me esperar na van Falar que minha voz reside, que isso é um sonho Dentro na minha cara, eu tô na contramão Fuma no 70, tipo 10 pulmão Pra andar comigo tem que ser purão É sempre o dobro de vadia pra cada irmã Os holofotes não me engana, esses VVS vem da lama Garrafa de Renesse e Vulcana, vim de outra semana Só não tira foto com quem banca, não explana, eu sou novin da lancha Hey, meu Deus eu sempre quero o que me faz bem Uma Glock no banco da minha, bem Hey, empilhando uma lote com a minha, bem Jogo todas essas notas na minha, jane Hey, rock it Hey Comprei uma coleção pra beat da Cristian Dior Tentei seu homem, nossa vida porra, fui pior Eu sempre tô na correria, lá no movimento Cantando ser o melhor daqui, eu vivo em treinamento E ontem foi só rolezada lá em Tajain Eu já nem passo, mas a marcha ela passa pra mim É só mandar o endereço, eu tô brotando aí Já separo dois amigos, eu tô levando o bim Pra quem tu quer saber meu nome? Chama de Bradog Aquele que te come, eu vim do rock Sempre bem trajado, e o cordão brilhoso No campo minado, se pisar no meu explora E meu cabelo tá nevado, mas não sou o gohan Matue com medo de prima, eu com medo de anã É só dar um salve na DM lá do Instagram Se eu não tiver lá no vilão, vou tá lá no xamã Pra que tu tá querendo fama? Esse rap fraco não me engana Mas já sabe que teu pai tem grana Ronk North prancha Ela pede pra sentar na tocha Rebolando pros novinho da lancha Meu Deus, eu sempre quero o que me faz bem Uma Glock no banco da minha bank Empilhando malote com a minha gang Jogo todas essas notas na minha jeans Não faz isso comigo não Lembro de você quando eu tô no plantão Madrugada é solidão Pra me acompanhar o ARD na mão E as cargas vai vendendo E o dia clareando amor Sempre desenvolvendo E pra tu tô sempre pronto pro caô Então chama, chama Quando tu quiser me chama Sempre queimando essas gama Juro que o TZ te ama Me chama, me chama, me chama Na cama ela para tudo Me perdendo no seu mundo E amarrar devagar Não faz isso comigo não Lembro de você quando eu tô no plantão Madrugada é solidão Pra me acompanhar o ARD na mão E as cargas vai vendendo E o dia clareando amor Sempre desenvolvendo E pra tu tô sempre pronto pro caô Então chama, chama Quando tu quiser me chama Sempre queimando essas gama Juro que o TZ te ama Me chama, me chama, me chama Poder amarrar devagar Fala a verdade que fica o jeitinho E é isso que te fez ficar, tu vem melhorar No tempo de crise, do seu lado eu tô chique Meu cachê tá valendo sim, um preço no voo Invejando meus bens, empilhando o ovo Me sinto tão bem, bonito e gostoso Tô rico também, favela no todo Quem te falou que eu não ia chegar Quem falou que eu não ia vencer Ainda bem não parei de sonhar Papai do céu só tem a agradecer Hoje ele chora Porque toda hora Vai me ver fazendo rit Cabelinho acelera, nota pita a nave e faz Se tentar pegar minha gangue Vai ouvir pala lá tudo Pandora, anel de diamante Ela sabe que eu não sou qualquer Não sou só mais um, eu vou gravar um vídeo Dando tapa no seu bumbum Dentro da minha x1, dentro da minha x1 Eu vou gravar um vídeo, falhando sexo Ficando a nota de 100, bem melhor que ontem Botei Leroy no pijete, vale mais do que muita gente Não importa seu gasto demais, pagando tudo a vista Se eu tô faturando demais, o dinheiro só multiplica Lembro do tempo de efeição, quase me perdi no crime Sempre foi a cara do crime, mesmo não sendo do crime De novo parado na blitz, por ser preto ou novo de grife Com aroma de 2x2vip, debocho da cara dele Só sei que onde nós chega vagabundo respeitar Entrar no meu caminho se tu ainda duvidar Deixei ele limpo, meu segurança é de AX E o Macri tem oito pão com batalha Se tenta pegar minha gangue, vai ouvir pra ralar tudo Pandora, anel de diamante, ela sabe que eu não sou qualquer um Não sou só mais um, eu vou gravar um vídeo Dando tapa no seu bumbum Dentro da minha X1, dentro da minha X1 Eu vou gravar um vídeo, fazendo sexo A morena cupice escondido pelo corpo Pisando na sua melissa, tua chuan chuan no corpo E eu quero ver, fala agora dos menor que tá na moda A nova era tá chegando, faixa de ouro incomoda Agora passe essa coroa para o rei da revoada O Kevin foi morar lá em cima, chefe indominando a casa Aqui nós é faixa do homem, protegido nas beiradas Nunca deixa na minha reta, senão nós te busca em casa Vai fazer de luxo pra ela, na piscina se dera Então desce mais um copo de red com whisky Mistura na minha taça, pros meus irmãos um brinde Tô forte na cintura, tô de blusa de time Nó ganha na postura, então não me imite Professor abraça o papo, monto o plano infalível Na favela sou intocável, os meus pits sabem disso Protegido pelo homem, se encostar tu tá perdido Nóis tá curte nessa vida, pelos becos tô de giro Passando lá no recreio, no meu pique só modelo Lourinha que vem da barra, me vem, joga o cabelo A marquinha tá afiada, manda foto de mais cedo Porta-pierce no umbigo e outro furo em segredo E eu quero ver, fala agora, dos menor que tá na moda A nova era tá chegando, faixa de ouro incomoda Agora passe essa coroa, para o rei da revoada O Kevin foi moral lá em cima, chefe indominando a casa Viramos rei da revoada, brem brem balançando a casa Gordim, bololo, segura tua sensão, tá expirada Tomamos a sua coroa, sem precisar fazer nada A nova era tá chegando, quem tá falando é o espaço Casas de alto luxo, beiranda, orla da praia Japonesa, mexicana, holandesa, indiana Todo tipo de mulher, jogada na nossa cama Elas vêm pelo dinheiro, sentem o faro da fama Quebrando todas as parimara, holandesa, taruama Meu cordão que tá pesando, avaliada em tantas gramas Eu quero ver falar agora, dos menor que tá na moda A nova era tá chegando, faixa de ouro incomoda Agora passe essa coroa, para o rei da revoada O Kevin foi moral lá em cima, chefe indominando a casa Então desce mais um copo de red com whisky Mistura na minha taça, pros meus irmãos um brinde Porte na cintura, tô de blusa de time Nos ganha na postura, então não me imite Casas de alto luxo, beiranda, orla da praia Japonesa, mexicana, holandesa, indiana De antemão eu vou seguir tranquilo Que me mantenha fé em Jesus Cristo Inabalável, tô seguindo invicto Difícil pra eles ver um favelado rico Eu vou passar com a minha BM na cara da inveja Aperta brabo e taca fuga E nada me estresse Nós é o trem, vários querem ser também Mas trem bala original tem que vir de onde nós vem Vários amigos que eu perdi pra vida louca Se derramar tu vai morrer com a sua roupa E a liberdade dos amigos vai cantar Que o senhor é meu pastor e nada me faltará Ombro de a liberdade de todos os irmãos E que Jesus nos guarde nesse louco mundial E a nossa transparência incomoda o montão E que Jesus nos guarde nesse louco mundial Fé em Deus, nada me abala Melhor sair da frente do trem bala Fazendo dinheiro com as palavras Bandido magnata Ela joga na cara porque a tropa tá em alta Só pé os faixa, só pitibo de raça É a melhor gestão Complexo, dominando os alto igual falcão Fazendo a ronda com os cria Na atividade dobrada Mil e duzentas no porte do homem Se tentar contra nós tu se fode E o jacaré sempre comigo destaca no pano Um pantano no guarda-roupa de todos meus manos Fazer dinheiro já tá fácil, nós segue lucrando Metade vida concluindo e Deus abençoando Nem tudo é dinheiro Quero ver minha família feliz Lealdade aos parceiros Não esqueço da minha raiz Ah, ombro de a liberdade De todos os irmãos E que Jesus nos guarde Nesse louco mundial E a nossa transparência Em bom modo montão E que Jesus nos guarde Nesse louco mundial Fé queimando um no meio fio Desse perfume eu vendo o quilo Em Deus eu confio Playboy é meu filho Conta mais azul que o céu do rio A cara do chefe do crime perfeito Fala o que quiser, nós é exemplo mesmo Tu daquele jeito X6 nervoso De fleque no rosto a trás do meu dinheiro Uiê O sonho dos cria É ser o mágico da família A prosperidade atrai a melhoria Ima de piranha todo dia Todo dia Cabela no fio, tô no carro bicho Grana mais limpa que a do ministro Silvagem extinto A vitória de quem corre risco Da nada Chupa molhado Tu sabe Vi como me recita Dentro da BMW Te dou a melhor vida Estrela com gelo de coco De longe tu vê brilhar Uhul Temos aqui o melhor produto Ando com meio milhão no pulso Tato que dizer que nó não pode Gastei 20 mil no camarote Glória de luxo No nosso porte Tropa da mestre Se a firma é forte Nós é energia Sabe que o trem caro tá na pista Favelado chique tá na mídia Ouro pra família e para os cria Melhoria Se ela quer dar não deixo pra depois Valencia, Haderca no meus pés Espiando um lance igual o C.A.L.U.T Tipo Neymar, coleção de rolet Ombro de a liberdade De todos os irmãos E que Jesus nos guarde Nesse louco mundão E a nossa transparência Incomoda o montão E que Jesus nos guarde Nesse louco mundão Ombro de a liberdade De todos os irmãos E que Jesus nos guarde Nesse louco mundão E a nossa transparência Incomoda o montão E que Jesus nos guarde Nesse louco mundão Oroã na voz É o Bud É o Nemo Oroã e Budi Pock Um bom soldado não foge da luta Se eu tô na guerra Se eu tô na guerra Então vou guerrear Ultrapassando sempre os meus limites Querendo saber aonde eu vou chegar Eu lembro de todos Todos os que desacreditaram Ficaram doido Virar onde eu cheguei Na verdade é que eu tô lutando Sempre querendo uma vida de rei Fiquei doido com a sua beleza Princesa Princesa Da realeza Da realeza E eu Um pequeno plebeu Querendo saber O que que aconteceu Eu rodei o mundo E voltei pra te dar um castelo Nessa vida louca Nessa vida louca É Deus quem bate o martelo Um bom soldado não foge da luta Se eu tô na guerra Então vou guerrear Ultrapassando sempre os meus limites Queremos saber aonde eu vou chegar É que eu tô correndo pra poder mudar de vida Sempre me lembrando dessa voz que me dizia Filho você pode até saber o que você quer Sendo que é só Deus que sabe o que você precisa Farage da la coxa mais tarde nós tá na pista De rola na penha camarote do paulista Whisky doze anos gelo de coco no copo Te deixo fodido se tu tenta com meus cria Mó saudade dos irmão que essa vida levou Sempre carrego no peito os amigo privado E os alemão que tentaram arrumar caô Ficar enguiçado E um bom soldado não foge da luta Se eu tô na guerra então vou guerrear Ultrapassando sempre os meus limites Querendo saber aonde eu vou chegar E eu não me arrependo do meu passado né Até porque foi errando que eu aprendi Sete vezes caiu oito vezes me levantei Por aqui é proibido desistir E a persistência é a maior chave do sucesso desde sempre L7 falou que o inimigo mora na mente O coração bom é fraqueza do ser humano Que faz nós não enxergar o inimigo do lado da gente Mas nós tem sensor de quem é puro e quem tá na maldade Dom que já nasce com quem cresce nessa malandragem Eu mando um salve pra quem desacreditou Que disse que eu não ia conseguir sendo que esse dia chegou Mó saudade dos irmãos que essa vida levou Sempre carrego no peito os amigos privados E os alemão que tentaram arrumar caô Ficaram enguiçados Ela achou que eu era bebel mas eu sou de raça Ela achou que eu era bebel, mas ela se fudeu Porque o trem sou eu Porque o trem sou eu Porque o trem sou eu Nós que é o trem Pra porque eu sou artista que eu não posso amar Se eu tenho dinheiro é porque eu posso gastar Carro, caro, jogo, as caras, mansão, cara no joar Vem a bolsa mais cara e pode comprar que eu vou pagar Tudo do mais cara, minha bitch quer Só falo de dinheiro, eu sou tão vazio Na sola do pé, coração de bandido Tantas coisas que eu passei, prefiro ser sozinho Distante de puta e de falsos amigos Bom, precisa mais que isso pra virar inimigo Com dinheiro e fama eu fiquei tão bonito Não sabe da minha mente, só ver meus sorrisos Prada, tem de Pandora O que é que você quer, tu? Aqui cê pode escolher o que cê quiser Prada, tem de Pandora O que é que você quer, tu? Aqui cê pode escolher o que cê quiser Cria da VK Nós que bota bala pra cantar Brabo onde otário se cria Nós não vem da pista, nós não é herdeiro Nós é lobo, puro, brabo, guerrilheiro Cria da VK Nós que bota bala pra cantar Brabo onde otário se cria Nós não vem da pista, nós não é herdeiro Nós é lobo, puro, brabo, guerrilheiro Ela brota de frente Dindo aqui ou na frente Comodo muita gente Só de estar no sojeirão E ela fala o que me quer Não vem, meu bem Sai do meu pé Então me fala o que que é Chefinha, minha prima te quer Olha agora o trem bala passando Nós tudo fortão, só puxa a relíquia do mano O blu no meu pulso, mano Eu não sei ver orar E a meta da gata é nós sair junto de Jordan E ela fala o que me quer Não vem, meu bem Sai do meu pé Então me fala o que que é Chefinha, minha prima te quer O que que é Chefinha, minha prima te quer Rute, Prada, Fendi, Pandora Que que você quer, tu Aqui cê pode escolher o que cê quiser Rute, Prada, Fendi, Pandora Que que você quer, tu Aqui cê pode escolher o que cê quiser Ela passa, ela joga pra cima dos meus de raça Pede whisky, perde quando a minha tropa passa A vista de longe, meu bonde só fica os faz Faixa rosa, joga porque nó tá com a bagaça Cheio de dinheiro, cara, aqui não vale nada Peças luxuosas, portando a grife mais clara Ouro no pescoço, tapa as foda e de chave Morena bem vestida, quer colar na pé da barra Fielzinha aciona, vai chamar Aspate da barra, quer sentar Churrascada e piscina, vai rolar Cachorrada e putaria, é só acionar Rute, Prada, Fendi, Pandora Que que você quer, tu Aqui cê pode escolher o que cê quiser Rute, Prada, Fendi, Pandora Que que você quer, tu Aqui cê pode escolher o que cê quiser Rute, Prada, Fendi, Pandora Que que você quer, uh, uh, uh Aqui cê pode escolher o que cê quiser Onde, prada, feite, pandora Que que você quer, uh, uh, uh Aqui cê pode escolher o que cê quiser Lente transparente com armação de ouro, boné da lacocha é o perfil do da coro, virei referência dentro do meu morro, tiro o x do mapa e levo o meu tesouro, menti, brilhante igual a joia, e vi que tá no pulso eu nem sei ver as horas, onde eu passo elas olham, mas nem vou parar aqui pra contar a vitória, crocodilo de Itamore, todos o meu fã tão esperando a nova, trem, trem não para, elego em campo, seleção mais cara, vem de abusada, a tropa da coro que tira tua má nossa tranquilidade é o desespero de um montão, nossa sagacidade faz o talento gerar cifrão se morde a vontade enquanto eu com meus faixas empilho, oprime ninguém, mas se testar tu vira trilho tranqüilidade os que atalas e tapio lente transparente com armação de ouro, boné da lacocha é o perfil do da coro, virei referência dentro do meu morro, tiro o x do mapa e levo o meu tesouro, menti, brilhante igual a joia, e vi que tá no pulso eu nem sei ver as horas, onde eu passo elas olham, mas nem vou parar aqui pra contar a história, crocodilo de Itamore, todos o meu fã tão esperando a nova, trem, trem não para, elego em campo, seleção mais cara, vem de abusada, a tropa da coro que tira toma Ufa Cabelinho na voz Beijinho Letra e não falha Eu peço a meu Deus Pra amenizar essa dor que situa aqui no meu peito que dói Saudades corre Sei que são os meus E pra confirmar levanta a mão, ninguém fala que é nóis Eu peço a meu Deus Pra amenizar essa dor que situa aqui no meu peito que dói Saudades corre Sei que são os meus E pra confirmar levanta a mão, ninguém fala que é nóis Beijo e fala que é nóis Mó saudade O sistema é sujo e covarde O menor era menor de idade Sonho dele era prosperidade E nada mais Cresceu comigo Um irmão muito mais que amigo Seu pai morreu seu irmão se envolveu A morte sempre vai ser o destino que vamos fazer Porra menor que você tá fazendo Virou patente 0-1 do chefe Mandou avisa que se a barca entrar Vai tacar de Glock G3 e Ará Aqui no morro odiamos Bolsonaro Aqui no morro odiamos Estado Respeita a tia e o morador Lembra de ver a moeda do dólar Eles perdam de subir aqui de madrugada Não tá pesado o boladão de pé fazendo a ronda É que essa hora o morador já tá dentro de casa E nó não vai botar em risco a vida das crianças Eles sabem que os amigas que não é covarde Sabe também que tá trepado amado até o dente Existe diferença sim com a comunidade Por isso a guerra com o Estado vai durar pra sempre Todos falam de racismo, falam de desigualdade Mas só favelado sabe o que é sentir na pele Nunca sofreram preconceito Nós queremos mais respeito Diz aí quem foi que mandou matar Marielle Desde pequeno nó tá vendo a morte de perto Desde pequeno tô ouvindo a bala comigo E nessa brincadeira a ritma tá inocente Que até hoje me perguntam onde tá o DG Eu peço a meu Deus Pra mim nem é essa dor que sinto aqui no meu peito que dói Só das cói Só das cói Sei que são os meus E pra confirmar levanta a mão Ninguém fala que é nóis E peço a meu Deus Pra mim nem é essa dor que sinto aqui no meu peito que dói Só das cói Sei que são os meus E pra confirmar levanta a mão Ninguém fala que é nóis Beijo e fala que é nóis Opa Uroge Não até o seco estrela Arroial salo no frigobar Vou gozar na sua boca Depois que você gozar Sua buceta bandida Me sequestra e me rouba Esse cartão de platina Sem limite pra putaria Ouvindo um B10 Um clássico ou jazz Sabe que ao invés de perder tanto tempo discutindo Você recusa tantos homens fiéis com falsos anéis E vem pra madruga chapar comigo Maldade na letra, canabé nascido Seu gingado, pique, glue, beleza Postura, defesa, predadora e presa Linda igual Veneza ou Fortaleza Feito semana no Rio, deixo ela de princesa Mais gringo que os gringos Cordão de um quilo, preto divino Ela sabe que nada é impossível Pro último romântico Ela gosta de um oceano atlático De calcinha da cave com o MD no dedo Melhor que o ponto G Descobri seu segredo Enquanto o mundo gira Observa o seu enredo Que é um futuro de loucura Ou viver em fim do seu medo já Num hotel sequestrar Arruiar o salão no frigobar Vou gozar na sua boca Depois que você gozar Sua buceta bandida Me sequestra e me rouba Esse cartão de platina Sem limite pra putaria O meu cartão é sem limite Paz insuportável De marola sair de casa Mal de baseado Badias contando dinheiro No banco do carro Cigarro enfeitando a orelha Grau no disfarçado Ela só quer fuder na pele Por causa da condição Filha da puta Mal de pó Travado em cima do meu Quer fazer a brincadeira Não falta a disposição Vou deixar sua tela quente Tipo filme de ação Bolso tá cheio de animal Virou um zoológico Op Se ela quer fuder com a tropa É claro Lógico Desse exclusão Só risto ou cinza Osso virou forte Cantando o som no violão Pra ficar pica Jack Johnson De marola Botei pra fuder Muita porrada Nos comédia Que só fuma Larga e lê bucanas Na mesa dos cria Red Bull e Black Trabalho lindo na RJ Só até o que as piranha pede Nós é o último romântico Paz terrível no setor Drogas, álcool e sexo Men street é o terror No hotel sequestri lá Arroiar o salo no frigobar Vou gozar na sua boca Depois que você gozar Sua buceta bandida Me sequestra e me roubar Esse cartão de platina Sem limites Pra putain Meu olho é possuído Só pensando em dinheiro Não tontei a tropa Que eu tô fazendo dinheiro Rua vermelha o sangue Afirma vai fazer dinheiro Não corta minha vibe Que eu só quero dinheiro Louvo agora mundo cinza Sinto fivela dourada Ela se mata pela pica Diz que é minha namorada Fuma essa maconha Sabe que os cria se amarra Orocha e café tão na casa Só entra danada Sinto fome de fazer dinheiro Bonita é ver um preto com dinheiro Vai rolar baile pra guarrego Que hoje é dia de fuder no beco Vou gozar na sua boca Engole e não cospe Você é uma mulher de fases O beijo é te fode Eu sou um homem de fases Nike ou Lacoste O meu sono tá pesado Vou dormir com a Glock Ela se chama Clara Mas é escura Não importa a cor da pele Se ela é minha puta Eu sou um negro safado Você é uma sortuda Olha de xj Danada Impinavunda Ai 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 Falaram que essa era proibidão do álbum Ai Chiró me chamou pra remar né Que tá ligado com os criatófos pra arrumar Ai aquelas coisas todão mafu Só tio tio Mário no bagulho deixa eu falar Num hotel sei que eu estrela Arruiar o salo no frigobar Vou gozar na sua boca Depois que você gozar Sua buceta bandida Me sequestra e me rouba Esse cartão de platina Sem limite pra putaria É o pose Prontei na pista daquele jeito Ela passou e jogou cabelo Trajada é um top que modelou E as danada quer sentar pro pai Tô no momento da minha vida que eu sempre expiri Agora é só festejar Chama os amigos e as top que hoje nós mamarola Na praia do Guarujá Na praia do Guarujá Na praia do Guarujá Na praia do Guarujá Eu vivo secado de piranha Todas elas são muito malauda Elas amam a vida que eu tenho E eles querem ter a vida que eu tenho Se eu envio nada me abala Puxa o fundamento, tu vai ver zero mancada Vários vem de troia, mas nunca arruma nada Fala com a minha groca, discute com a minha bala Se me ter a mão aonde não pode O fim vai ser triste, tu sabe né Não vem a mandado aonde os cria Abraça os puro de boa-fé Pingente no peito de 50 grama de nave Eu te levo onde se quiser Ligando pra nada, carvão tá queimando Fazendo mais gol do que o belé É que ultimamente eu tenho sido free calculista Mente doutrinada na pista Vida complicada, tô na atividade Coletividade, cê pitem e faz o dó tirar Se me ter a mão aonde não pode O fim vai ser triste, tu sabe né Não vem a mandado aonde os cria Abraça os puro de boa-fé Pingente no peito de 50 grama de nave Eu te levo onde se quiser Ligando pra nada, carvão tá queimando Fazendo mais gol do que o belé Música Ai ai, pra bom de pegar os pitbull do papai Te pegar de jeito, volta querendo mais Os criação de raça é só, menos sagaz Hoje é dia de baile Ai calica, ela toda linda Mostra sua marca de fita Depois me arranha com suas unhas de fibra Cheia de malícia, se eu tô com a de fé Desse jeito me complica Manda descer as garrafas de mil Trova com as suas amigas, sorriu Nome do chefe, decora os fuzil Já é do bairro, mais caro do rio Uma foi embora, mais dois subiu Sempre solteiro, meu estado civil Isso não é fio e mano fica frio Tudo compete até ficar vazio Na ladeira tu escuta o 762 De todos os B que escuta o Felp 22 Eu canto a saudade dos amigos que já foi Su assunto é dinheiro, eu não deixo pra depois Visão ampla, tá monitorado ponta a ponta Os pit tá na pista, nós que faz a segurança Pode tentar correr a miraleza e te alcança Tipo o trick, o aka canta Barulho de guerra, de onde eu venho Nasce algo que vale em seu desempenho Visão do alto, daqui eu mantém Só conto com Deus, agradeço e amém Nós beijamos certo e meus cria também Nossa gestão sempre inteligente Todos pelo mano, porque nós é o trem Tu fica enguiçado se bate de frente Ai ai, pra bom te pegar os pitbull do papai Te pega de jeito, volta querendo mais Os criação de raça é só, menos sagaz Hoje é dia de baile Ai calica, ela toda linda Mostra sua marca de fita Depois me arranha com suas unhas de fibra Cheia de malícia, se eu tô com ar de fé Desse jeito me complica Se tu quer poder, nós vai te dar Favela, lazer, o porte é o AK Se é papo de bala, eu vou brotar Fique, mete, gala, eu mandei buscar E vi que tá no pulso Perfil brasileiro, armamento russo Ela de Maria, queixa é o lincuço Quer ser minha fiel, te dou vida de luxo Vê nós passar de trela Perde a noção Já entendi a intenção Puxa minha blusa, não Elas invade e mantenta lá Móvida à disposição Causa preocupação Nesses alemão Infraimposto Sem sorriso no rosto Só tem um merda louco Nós tá um pelo outro Mas nem sempre é só lazer Já vi o coro comer Peça a Deus pra proteger Todos meus irmãos daqui Ai, ai, pra bom te pegar Os pitbull do papai Te pegar de jeito Volta querendo mais Os criação de raça é só Menor sagaz Hoje é dia de baile Ai, calica Ela toda linda Mostra essa marca de fita Depois me arranha Com suas unhas de fibra Cheia de malícia Se eu tô com as de fé Desse jeito me complica Um passo de cada vez Para a meta se cumprir E com o passar do tempo A meta é evoluir Faço grana Compro ouro Prazer é o pose do rodo Fiquei rico Muito novo Cada hit é um estouro BMW X5 Na aula de carro Bicho favelado Muito rico Sempre sob meu destino Vários contra minha vida Mas mostrei na disciplina Ajudando quem precisa E orientando meus cria Deus sabe da minha luta E de tudo que eu passei Vive essa vida de rei Curtindo o angra dos reis Cortando uma arma Eu muito novo Lá na favela do rodo Traçante calibre grosso Deus me tirou E elas perdem Quando vê o pitbull Nós tá de chefe E elas querem o pitbull Nós é o trem Multiplicando as de cem Minha família tá bem Agradeço a Deus, amém Essa é a tropa do mantém Nós só vale o que tem A danadinha vem que vem Ela gosta de usar feio Tipo se ela tem Multiplicando as de cem Minha família tá bem Agradeço a Deus, amém Essa é a tropa do mantém Nós só vale o que tem A danadinha vem que vem Ela gosta de usar feio Tipo se ela cede Quando vê o pitbull Nós tá de chefe E elas querem o pitbull Vem da zona sul Querendo crime Sabe que o pose é sem limite Vida de artista Que eles piquem Depois da aula E vem pra suíte Nós é o trem Multiplicando as de cem Minha família tá bem Agradeço a Deus, amém Essa é a tropa do mantém Nós só vale o que tem A danadinha vem que vem Ela gosta de usar feio Tipo se ela ia dar cem Quando vê o pitbull Nós tá de chefe Elas querem o pitbull Vem da zona sul Querendo crime Fazendo dinheiro Convertendo nota Cozinhando hit Do bloco de notas Fabricando beat Ficando B Lucrando em dólar Lucrando em dólar Fazendo hit Fabricando dólar Vários e fed Mas não é marola Hoje aprendi a vida é uma escola Mãe tem MP Laranje e acerola Tu vai aprender É só entrar na escola R.C.G. que tu entra na bola MP na track É hit na hora Vocês tentou Mas nunca vai pegar Hoje são vários Querendo me dar Prefiro minha mina Com ela vou casar De Louisville Ela sempre arrasar Em breve na sul De rolé de jaguar Sustenta que você Nunca vai pegar Se mexer com a topa Tu chupa a bala Muita bala Muita bala Muita bala Já vou me arrumar Pro bailão Você na rádio Rio do Pão Tá monitorando Se força Vai levar um montão Já se separei Ruia o salu E camisa de ti O pulso brilhando Escuro Esse é meu portão Colheira cravejada De diamante E droga na bag O lucro da venda E todo gado Tá na duregue Armada arrumada Trajada Perfume mais cara Balão já tá na fervura E muito na dure Armada arrumada Trajada Perfume mais cara Balão já tá na fervura E muito na dure Sorriso já tá na visão Qual foi dessa barra? A barra já foi enguiçada Até copiou ele Nada mudou A paz segue Fazendo dinheiro Fazendo dinheiro Convertendo nota Cozinhando hit Do bloco de notas Fabricando beat Lucrando em dólar Fazendo hit Fabricando dólar Vários impede Mas não é marola Hoje aprendi A vida é uma escola Mas entre MP Laranjinha é cerola Tu vai aprender É só entrar na escola R3G Que tu entra na bola MP na track É hit na hora Vocês tentou Mas nunca vai pegar Hoje são vários Querendo me dar Prefiro minha mina Com ela vou casar De Louisville Ela sempre arrasar Em breve no sul De rolé de jaguar Sustenta que você Nunca vai pegar Se mexe com a copa Tu chupa bala Muita bala Muita bala Não tão me reconhecendo Não tão me reconhecendo não Pensando nela Vem da hora Que eu vou dormir Eu sempre disse Que minha paixão Lá ia ser brabão Eu sempre disse Que era bem melhor Viver sozinho Agora que tá eu pagando Com a minha própria língua Você fazendo eu perder Minha postura de crer Dormi com a minha blusa de ti E acorda mais lento Já disse que você mentiu No peito e na língua Ofa Transamos portão da minha casa No quarto, banheiro, na sala Grava, mas não posta nada Olha o site de fofoca O ar com meu nome não para Dormido pro que esse povo fala Por isso prefiro deixar baixo Experiência própria Assim como eu vivo na mira da mídia Você vive na minha mira também Juro que eu só tô vivendo a minha vida Juro não fiz nada pra atingir ninguém Na porta, a hora ela vem Quando me abandona é merda de raça Fica mais tempo comigo Do que em nossa própria casa E na madrugada a cama pega fogo Quando o dia amanhece É sexo de novo E água na boca Quando eu venço o corpo novo Na minha cama Você tão linda no baile Eu te vi passar Parando tudo com essa Amarrar no olhar Diz quem cansou do playboy Com uma rádio e bravo Se eu te beijar Hoje eu dou Eu dou tiro pro rádio Pra comemorar Só fingir que é fogos Amor é amor Negócio, negócios Disciplais, amiga Que não tá feliz Levei de rolés Assim de PCX Lá no CPX Só fumando a pote Ah Olha esse decote Ah Só queda pra se criar Que faz poesia Que faz poesia Pode escolher seu presente Pra compensar esse meu tempo azeite Gasta na cut E na fome E na feite Hoje você pode cumprir tudo que você quiser Que você quiser Vou falar devagar pra ver se tu entende Aqui nós brinca e se diverte Essa vida é um sopro Acho que é muito tempo Nós se prepara sempre Mas se quiser brota mais tarde Vale a pena ver de novo Ela joga o cabelo, olha pra mim Manda pra cima Ela é cria de morro Eu tô com teu cheiro Em mim Ela por cima Socorro Cara de quem não vale Pena que eu tenho muito Abusada Disse que hoje que é show gratuito Ouvindo a cara do crime Cabelo na régua Camisa de time Claro que ela perde Vida de filme Não atende e não nega Me maceta firme É o que ela perde Sem medo de nada Vira e dispara Tipo ela não se controla Falou da minha marra Ela se amarra Tô te esperando lá fora Gosta do perigo Eu me identifico E tô ligado onde tu mora Coração do homem é tipo Nike Se não tá no peito Tá na sola Ela é de Saint Laurent Desfile em Paris Semana de moda Agora eu tenho várias fã Recalcado Isso te incomoda Corte Caliban Alinhado E meu curso lotado Um beijo pra todos que acreditaram Mas eu juro tô tentando me afastar Tô vendo que nisso eu vou me machucar Nenhum dinheiro juro pode nos comprar A felicidade que eu quero conquistar Me privando de tudo Se esconder do mundo Me fazendo de surdo Minha estrela quer brilhar Agora eu compro tudo Coração vagabundo Olhando pro futuro Eu não vou mais parar Fala de novo na minha cara Pode parar com essas graças Com isso tão novo e de raça Agora tu lembrado as vozes Casa de show tá lotada Senta por cima e não para E é de longe que ela vem Doida pra parar meu trem E essa doida sabe bem Minha mente vai além Isso me faz de fim Tchau 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 Esse é o hino Esse é o hino Esse é o hino Só tenho 22 anos Sou cotado até o salário do Neymar Pensei em desistir Pensei em traficar Eu faço rap salvo vida Cuspa a mão nessa batida Por isso eu faço dinheiro Por isso eu faço dinheiro O que ela faz pra ter balma Baby shake that Não dê as costas a um louco Desfila no salto da St. Laudy Atrai o meu irmão Me dê a mão Vamo pro topo do amor Vamo 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 Pro topo Vamo Vamo Saindo do novo hoje 20k por semana Minha mulher escolhe Se quer abusos ou quer angra E a tia ou lancha Gastei 15 mil essa semana Fruto do dinheiro E fruto da nossa fama Ela dança Eu e a Rihanna Poli igual a Madonna Senta igual a califa Chupa igual minha piranha Quando eu menino caro Sempre fuma no maconha Xenlong foi preso Eu chego com a fiança Vista é revoltada E tá querendo vingança Cheio de MD no dedo Bafura no lança Resenha da street Por quem tá mais feio transa Sabe que com nós Ela quer, ela tem Bota lingerie Sobe no pole dance Ela quer fuder Chapada de Bombay É bola por cima Da nota de zin Sempre na postura Com merdares Vou mudá-la Com as tigutas E também Minha vida combina Com putas e fi Sua bunda Combina com que tiver sorte Sabe que com nós Ela quer Ela tem Bota lingerie Sobe no pole dance Ela quer fuder Chapada de Bombay É bola por cima Da nota de zin Mas não O que ela faz Vai ter Bowman Baby shake that Não dê as costas A um louco Desfila no salto Da San Lauri Atrai o meu irmão Me dê a mão Vamo pro todo Vamo 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 Caramba Fuma do Magon Brindando Com Bullcà Tem Bruja Não gosto de fã Só gosto de Grã No 4Mala Do meu segurança Uma 12 Uma M4 Destravado Bloco de nota De 100 Amarrado Na pé Na direita No bolso da calça E todos esses dígitos sabem Dígitos sabem Meu parceiro agora tá lotando Dígitos sabem Dígitos sabem E eu na telégana, uma strana E eu na telégana, uma strana E comendo a melhor bebida, a melhor estroga O Roche Separa a melhor estroga Separa a marca de grife Separa os cozão da tropa Foi no Red Club Do Mano Harder Beat Dança no Pelado E o Chimbrot tá jogando as nozes Não toma sua gostosa Piranha, mas joga e joga Ela faz do jeito que a firma gosta Esse olho é azul e a pulse rosa E na infeta deliciosa Travenciantes me deram a porta Hoje é saia e nem beijo Pra puta areia Flore Seis leu da Quando ele raise the balls Seu like the way I Round with his gun Dirty on me Bike the club Niggas know that I'm paid Bitch I'm a duck Get me lit I can't fuck with these niggas Cause niggas is gay All on my page Sunk it dick All on my comments Screamin' my name While I'm in the club Throwin' them hunnits And girls Dirty some balls Where are I? I'm on They know I'm hollin' If I'm on an island I'm stanchin' to fail Pretty got luck Tonight it's bail Up to eat free I'm ready to help Freaky nice and do it Stay tuned If you need to cleanse You can take my Peace and take my You know I'm like that I'll make them movies Like TNT Black Dirty do me I can really want it I bet I ain't real Like DMs Just sign it Bitch Black Dirty Floating Floating And I'll die I'm a pussy When they raise the balls Seu like the way I When I'm with his gun Dirty on me Bike the club Niggas know that I'm paid Bitch I'm a duck Get me lit I can't fuck with these niggas Since niggas is gay All on my page Suck it dick All on my comments Screaming my name While I'm in the club Throwing them hundreds of girls These niggas are long I don't know They know I'm hollering If I'm on an island I'm stretching it for them Already got luck Tonight it's bail I'll take it free I'm ready to help Freaky nice and do it Stay tuned If you need to cleanse You can take my Peace and take my You know I'm like that I'll make them movies Like TNT Black Dirty Don't react to really Want it I bet I ain't real Like DMs Boy just sign it Bitch Black Dirty Floating 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 To be continued Fazendo corre virar, fãs no Insta, gramas da Bra, bala na boca da Gá Ela balança da Rá, ela me pedindo tá, pra depois me pedir peça da balancear Gastando tudo na Nike, eu sei que eu sou jogado caro Juntando grana pra comprar meu carro Talvez a X6, talvez o Veloz, tem um golfe e sapão pra poder comer essa jornada Pra poder comer essa jornada TH já deixou meu corte na risca Se é dia de bala eu arrasto as paniquete Já tô trajadão, deixando a vida me levar Hoje eu vou de bróis ou eu vou de XR TH já deixou meu corte na risca Se é dia de bala eu arrasto as paniquete Já tô trajadão, deixando a vida me levar Hoje eu vou de bróis ou eu vou de XR Gata joga esse rabão, quando tocar meu som no paredão Joga de laden faz carão, joga o cabelo vai até o chão Sobe rebolando depois trava Bando quadradinho sarrando em mim, continua se destrava Balançando a raba, balançando o lança, balança a garrafa Lança, balança, balança o lança, balança Balança a raba, balança, balança o lança, balança Mulher, vou te arrastar mais tarde e te mostrar como é que é Vamos funer gostoso e te fazer subir pelas paredes Ela é um mundo pelado Olha o tamanho dessa raba Mulher, vou te arrastar mais tarde e te mostrar como é que é Vamos funer gostoso e te fazer subir pelas paredes Ela é um mundo pelado Olha o tamanho dessa raba Acho que eu tô chapado já, boy Tu vejo, Robux Volta lá naquele trecho lá Acho que isso aí vai virar pra gente que tinha que ver Gata, joga esse rabão Quando eu tô com a mansão no paredão Joga de ladinho, faz carão Joga o cabelo, vai até o chão Sobe rebolando, depois trava Bando quadradinho sarrando em mim, continua se destrava Balançando a raba, balançando o lança, balança a garrafa Lança, balança, balança o lança, balança Balança a raba, balança, balança o lança TH já deixou meu bote na risca Se é dia de baile eu arrasto as paniquete Já tô trajadão deixando a vida me levar Hoje eu vou de bróis ou eu vou de xia TH já deixou meu bote na risca Se é dia de baile eu arrasto as paniquete Já tô trajadão deixando a vida me levar Hoje eu vou de bróis ou eu vou de xia Eu acho que eu vou de xia No peito, esquece Descubra 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 É nóis, passarada é pódia que ele tem Trajado de Nike, tô pela cidade, tô puto em marola Chamei o terceiro pro olhar na cidade, BM na ola Nós tá faturando, nós não parou de lucrar A fila aumentando, de piranha querendo me dar Camisa de time, eu tô com cabelinho, nós é puto em marola Tô no barra shop, vendedor me olha, eu compro toda a loja Entrei na Lacoste, levei o contato daquela gostosa Aposto contigo, impossível dela rejeitar a proposta Trajado de grife, todo meu mano bota pra fuder Se tu tentar mano tu vai morrer Diz que se for eu não posso esquecer Vacila mano, entra na bala Modo remete de rajada Ela me pergunta o porquê Com cabelo não dá pra te esquecer Então brota na base pra nó fuder Se perde na base do TZ Leva essa puta lá pro privilégio Só não confunde, love e prazer Trajado de Nike, tô pela cidade, tô puto em marola Chamei o TZ pro olhar na cidade, BM na hora Camisa de time, eu tô com cabelinho, nós é puto em marola Tô no barra shop, vendedor me olha, eu compro toda a loja Cabelo tá puto em marola TZ tá puto em marola Trajado de grife, todo meu mano bota pra fuder Se tu tentar mano tu vai morrer Diz que se for eu não posso esquecer Vacila mano, entra na bala Modo remete de rajada Camisa de time, eu tô com cabelinho, nós é puto em marola Tô no barra shop, vendedor me olha, eu compro toda a loja Trajado de Nike, tô pela cidade, tô puto em marola Chamei o TZ pro olhar na cidade, BM na hora Não pega o trem, não pega Cabelo tá puto em marola Virou ima de xereca TZ tá puto em marola Não pega o trem, não pega Cabelo tá puto em marola Nós virou ima de xereca TZ tá puto em marola TZ tá puto em marola glimpse de marola Ei Ei Tô todo meu mano é de Gang Tô do meu mano pra frente Tô do meu mano fazendo dinheiro Essa porra já entrou na minha mente Tô todo meu mano é de Gang Tô toda gostosa de Fendi Tô toda gostosa, carente, mas não ganho o coração da gangue Você fala que é mídia, mas tu é fofoca, eu não ligo, prazer é emoção Eu levantei minha área, mas dentro da área, vários ainda me acham cuzão Eu me mantenho calmo, maldade na mente, bondade no meu coração Carburando um spank em cima da laje, fumaça dentro do balão Eu sou cria da rua, vivia na esquina, nega, eu sou pichadão Reflexo de bolinha, sargal tá na minha, jogando pro da mão Nada mal é minha firma, todas essas novinhas sentando no paizão Ela pede que mete, ela fica de lado, eu não tenho mais perdão Bolsa da Louis Vuitton, tudo é Baby Simon Eu falo meus irmãos, tô dentro da prisão Ela já passou o batom, eu sei sua intenção Ela marcou meu que bom, dentro da nossa mansão Tô todo meu irmão é de gangue, todo meu irmão pra frente Todo meu irmão fazendo dinheiro, essa porra já entrou na minha mente Tô todo meu irmão é de gangue, tô toda gostosa de fend Tô toda gostosa, carente, mas não ganho o coração da gangue Eles tão fazendo esforço, mas esses cara nem nos ofendem Eu posso gastar essa grana com a grife, mas o meu bolso nem sente Eu vejo a maldade no olhar dessa bitch, quanta cara de inocente Se eu falo a palavra em cima desse beat, eu faço um ato e eu viro a crente Se eu tô com a Nes e o Caio no feat, eu faço esse som vira trend Ou tu pensou que eu ia morrer na lama, eu não vou cair nesse trend Ou tu pensou que eu não ia fazer essa grana, jogando o cara com a sete Deixo a caça dando gargalhada, ele tá fora de sete É por isso que eu deixo a joia fazendo esse brilho Pra esquentar o coração frio das ruas Eu vi um de Troia apertar o gatilho Um alemãozinho doido pra ser trilho Todo meu irmão é de gangue, todo meu irmão pra frente Todo meu irmão fazendo dinheiro, essa porra já entrou na minha mente Todo meu irmão é de gangue, tô toda gostosa de fend Tô toda gostosa, carente, mas não ganho o coração da gangue Safada carente, chama atenção, sabe que é diferente Fome é atenção, posturada na lente Faço carvão enquanto ela mama no banco da frente Caio, essa vadia disse que me ama Bitch, don't like Sabe manipular minha voz, é um don't, don't do like Portando os kits mais caros, trajadão, tô tipo don't like Comédia se tenta, vai ficar de exemplo na sala do Nike Sem cartão clonado, sem traficar Seu estrela no hotel e no GTA Linha se transforma em lobo-guará Minha vez de brilhar, cara em benzema Só menor de raça, tudo poutrinado Paz terrível, camisa de time sempre posturada Balão na orelha, só tem perna e de calo Seiscentas corta de giro, várias piranha do lado Todo meu irmão é de gang, todo meu irmão pra frente Todo meu irmão fazendo dinheiro, essa porra já entrou na minha mente Todo meu irmão é de gang, tô toda gostosa de fende Tô toda gostosa carente, mas não ganho o coração da gang Olha onde o trem bala tá, tô de lá Muita má com cola de pérola Não foge de cá, que ela me ama O coração tá congelado, mas tá paz Nada me assombra, que eu gosto da minha onda Fica sempre na lomba Na tropa do tempo, fumaça na mente É bala no pente Ela sente geme Bunda na minha frente Ela quer o vapor gerente Pique a calha e jane Só novinha não entende Marola com meu fachado, tudo passa O coração levou porrada e nada valeu Tô lá, mas de sair na estrada Gata, você nunca valeu nada Meu estilo de vida é viver como uma lenda viva Eu tô fazendo dinheiro Eu lembro quando eu orava pra ter o que eu tenho Hoje por isso agradeço Me aqueço na perna de belas mulheres Eu não me apego, ela não me ama Sempre tento lembrar onde tu tava Quando não existia dinheiro e fama Deus seu filho é muito fraco ainda Perseguido pela mídia Meu passado me condena Eu não tinha alternativa Eu ando com tanta grana Que pareço um carro forte Tô na caça do malote Azarado que é minha sorte E eu nunca fui sorte Sempre foi Deus Sempre fui eu Sempre foi nós Dedo na cara Dinheiro no bolso Aonde tu passa e escuta minha voz Rebola bunda e escuta meu nome Safada geme no ouvido do seu homem Diz que eu sou melhor que todos eles Que ninguém te come Igual o BG Na atividade Sangue frio Nunca me rendo Sai pra ti Sabadeira Quero ter meu filho Ela já sabe que eu vou ser ri Pela família me sacrifica Pelo meus irmãos é egoísmo Na pista vai ser brabão de pegar Nada me para Sou decisivo Pique Drogba Ligo lá na malha O arrego é bar Confiei no Dallas E olha onde nós tá Adestrando Lobo Guara Ela Não para De me Chopar Quer foder Comigo Na onda daquela flor Nunca imploro Por misericórdia Deporada Mota sempre sem cores Amor você nunca foi real Somos luxo, lixo e vidadores Suri superficial Hoje o baile tá lotado Paz terrível na favela No meu bolso um carro forte No Ford fudendo ela Nem tudo são flores Mais um cigarro Essa vadia fudeu com a minha mente Nem tudo são flores Maconhau Continuo sóbrio só de entorpecente Como que pareça difícil Nada é impossível pra nós Os tiros são focos de artifício Eu vi Irmão Matando Irmão Eu vi Irmão Matando Irmão Temente a Deus O resto é o resto A meta é ver a família bem Na mansão contando notas sem se preocupar Desce mais fumaça Joga na minha cara Gata Tudo passa Tô na parte terrível e só subindo o balão Cê vai me ver com os ouro Sangrando o olho gulho E vai lembrar do tempo que teve na mão Cortando uma lote Estourando os copos Tipo Tébiscote Só piranha e grana e vários show lotado Diz que me viu no morro Ela quer sentar de novo Bolou cacá de ouro Tem que vê-lo cuspir no fogo Menos alemão É só rajar E quebra tanto Acho que tá glock e rajar Deus um dia tire nosso amigo dessa vida errada Mas enquanto isso no banquinho nossa riga é bala Irmão Matando Irmão Eu Irmão Matando Irmão Temente a Deus O resto é o resto A meta é ver a família bem Na mansão contando notas sem se preocupar No início do ano a tropa vai avançar pra Maldivas Colhando o fruto do trabalho suado dentro do meu quarto A tropa vai marolar Lembro bem de quem eu amo Muitas vezes do meu trampo duvidão O sonho dom menor da favela é entrar pra uma street honrar sua coroa Sair da favela, morar em frente ao mar Esquecer do AR, esquecer do AK Para a escola na tua vitória Mas não se esqueça de quem tava lá atrás No meu caso era eu e Deus e o moleque tão puro que eu nunca vi Roupas repetidas, muitas delas rasgadas e muitos queriam zoar Olha onde nós tá Sem precisar me sujar Lembro de vários que fizeram armadilha pra me tropezar no caminho Andavam do meu lado me dando facada Nas costas na minha estrada jogando spin A inveja é um pecado tão forte que muitos não conseguem vencer Eles te querem bem, mas não melhor que ninguém Isso é fácil Menos em tá escrito no seu teu caminho Então não seja um fracassado Sei que vários vão te dizer pra logar E abrir mão porque nunca foi fácil E se fosse fácil imaginar O quanto de artista no mundo todo milionário Uh, a tropa vai marolar Uh, viajar pra Maldivas Uh, esmerna se envolverá Uh, e provar que o favelado conquista Tudo o que ele quer 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 Uh, a tropa vai marolar Uh, viajar pra Maldivas Uh, 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 meu nazinho vai virar Uh, 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 a trampa vai marular Uh, 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 viaja pra Maldivas Uh, uh, meu nazinho vai virar Voltinho Tô lucrando lobos na minha mão, tô empilhando E esse ano a meta é 20k E porém um X, um X, trajado com o Paco no bolso Cheiroso, cheirando a Malbec Bonito é claro, é o coach Porque choras, Peter Jack A cabeça não pira Ela mal me conheceu e já quer me domina Então vem Fica de quatro, fica de lado Senta gostoso pra mim Vem no envio pra tu, tem chanel pra tu Toda pra todas, pra corra, banhe No AP 1001 toda produzida Trouxe suas amigas Disse que não tem fim Convoquei o BIM pro Broto Comentou com a amiga que a Vá do Coutinho te deixou excitada Disse que a Vá do BIM te deixou molhada Quando ele te disse que Faz quase uma semana Sem você do lado Não posso fazer nada Eu assumo que eu sou puto Eu sei que eu sou bom na cama Sem preto sai feliz Some dois dias depois Volta pedindo BIM Botas na minha mão, baby Mão, baby Quanto vale a 100? 50 de 100 Juro eu não sei Não sei No meu pulso tem o que me convém Na minha mão, baby Mão, baby Quanto vale a 100? 50 de 100 Juro eu não sei Não sei No meu pulso tem o que me convém Nas ganas, falto com a missão na mala Em toca a droga nas pernas da gata Olho meu, brilhando no cabocadoura da romba Rinhando pro gente é de barra Só fugir dos cannabis Fumo cannabis Vamo paparri Faço um som pra tu Usar Londres Remix aí O que quer de mim É o melhor pra tu Pega na minha marcha eu vou acelerar Tô com várias coisas pra nos se dupar O meu PayPal sem limite E a do Facebook Eu vim na beat só rebolar Olha quanta grana eu tenho pra gastar Choro que é fumar do meu rachis Pedi minha playlist Eu boto aquela que é pra nós transar Choro que é fumar do meu rachis Pedi minha playlist Eu boto aquela que é pra nós transar Tá na minha mão, baby Quanto vale a change, conta de 100 Não sei, não sei No meu pulso tem o que me convém Na minha mão, baby Não, baby Quanto vale a change, conta de 100 Não sei, não sei No meu pulso tem o que me convém Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau